Se eu pudesse te contar tudo o que posso Sinto a entardecer Eu não seria o que pense forte O bastante pra me ver E quem diria que voar seria tão difícil Pra quem crê e quem viu e quem vê Acima do céu o limite deixa ser E o que for pra acontecer Acontece e vem de lá A vontade deixa ser E esquece e deixa ser Que o que for pra acontecer Acontece e vem de lá A vontade deixa ser Vivendo em corda-bomba e pra não cair Eu trouxe flores pra tentar te impressionar Espero que entenda por que deu sumir É que a cabeça gira e não sai do lugar Vivendo em corda-bomba e pra não cair Eu trouxe flores pra tentar te impressionar Espero que entenda por que deu sumir É que a cabeça gira e não sai do lugar O caminho do bem está tão complicado E não é pra qualquer um Não, não, não Eu sei Algo está errado Pois eu sinto medo E ainda nem Descureceu E mesmo que se feche o céu Eu resisti com fé Eu sou mais eu E quem vier Não vai saber Se nada O que aconteceu Vivendo em corda-bomba e pra não cair Eu trouxe flores pra tentar te impressionar Espero que entenda por que deu sumir É que a cabeça gira e não sai do lugar Vivendo em corda-bomba e pra não cair Eu trouxe flores pra tentar te impressionar Espero que entenda por que deu sumir É que a cabeça gira e não sai do lugar